Boa noite pessoal, estou gravando aqui para vocês a videoaula de termoquímica que vocês vão usar para estudar para a prova de AP1, tá bom? E vão tirar dúvidas comigo usando água pelo fórum ou pelo chat, certo? Pelo fórum a qualquer momento, pelo chat no dia da aula de vocês. Ok? Então bora lá! Bom pessoal, basicamente na termoquímica a gente começa a estudar as variações de energia nas reações químicas, certo? E também nos sistemas em geral. Para isso, eu preciso que vocês entendam os conceitos de energia. E vamos começar introduzindo bem leve o que é energia, pode ser um tipo, certo? Por exemplo, a energia solar, a energia do sol, calor é uma das energias que vai ser a energia do sol. Os painéis solares, eles absorvem a radiação ultravioleta liberada pelo sol. Outro tipo de energia solar é a energia térmica, que eu vou pegar o calor do sol. Energia química, eu vou encontrar isso aqui nas pilhas, certo? As reações de óculos de redução fazem a transferência de elétrons. E eu tenho a conversão dessa energia química e energia elétrica. Energia térmica, que vai dar para aquecer energia mecânica, sendo convertida para energia elétrica a partir das hidroelétricas. Ou a própria energia que está acumulada nas ligações químicas. Pensa, quando eu queimo algum material, aqui eu estou queimando a madeira, eu estou rompendo as ligações químicas. Eu sinto calor porque a energia curtida nessas ligações está sendo liberada. Aí eu percebo isso na forma de calor. Mas qual é a definição clássica de energia? Energia é a capacidade de realizar trabalho. Qualquer tipo. Trabalho elétrico, trabalho mecânico. Meu movimento para me andar, ler, estudar, falar o que eu estou fazendo agora. Eu estou utilizando a energia gerada pelo meu corpo. A partir de onde? Eu vejo lá em bioquímica. A partir do uso da adenosina trifosfato. Ela é convertida em adenosina trifosfato, ou seja, uma ligação química quebrada. A energia acumulada nessa ligação química passa por um ciclo de transferência de energia dentro do meu corpo que permite que eu fale, que eu ande, que eu respire e que eu viva. Certo? É basicamente isso. É a energia. Capaz para realizar algum tipo de trabalho, realizar uma ação. Por exemplo, a primeira revolução industrial que teve foi a máquina a vapor. Por quê? Começou-se a aproveitar a energia. Antigamente, o que aconteceu? Eu tinha que empurrar usando meus braços. Agora eu comecei a usar a pressão de vapor da água para mover, fazer um movimento mecânico. Ou seja, a revolução industrial, ela iniciou quando o ser humano começou a entender a forma de aproveitar a energia. E aí, como eu começo a usar a energia, eu tenho que começar a entender a energia. E o estudo que vai perceber isso melhor é a termodinâmica. É o estudo das variações de calor, da dinâmica do calor, da dinâmica da energia. Certo? Uma dessas leis desenvolvidas é a lei zero da termodinâmica. Que é basicamente uma lei que está relacionada com o equilíbrio térmico. Certo? Aí tem esse enunciado bacana que diz que o sistema A está em equilíbrio com o sistema B e C. Quer dizer, então, que o sistema B está em equilíbrio com o sistema C. O que eu estou querendo dizer, basicamente, é o seguinte. Se eu estou no mesmo ambiente, todos os componentes desse ambiente estão na mesma temperatura. Ou eles tendem a mesma temperatura. Certo? É isso que eu estou querendo dizer. Ou seja, olha para essa figura. Vamos dizer que eu acabei de encostar um no outro. Certo? Eu tinha esse cara muito frio e esse cara muito quente. O que aconteceu quando eu comecei, quando eu encostei? Quando eu coloquei eles no mesmo ambiente, eu comecei a entrar em um equilíbrio térmico. Eu começo a ter transferência de calor do objeto mais quente para o objeto mais frio. Até eu atingir um ponto de equilíbrio, onde eu vou ter ambos na mesma temperatura. Isso é a lei zero da termodinâmica. Certo? Tem a ver com transferência de calor, com equilíbrio térmico. Certo? Bom. Para a gente começar a entender esse negócio de termodinâmica, a gente tem que primeiro saber os conceitos. Para quando eu falar sistema, falar vizinhança, falar transferência de calor, processo endo, processo exotérmico, vocês entenderem. Então, vamos aqui. O que são as vizinhanças? Pessoal, vizinhança é tudo o que está ao redor do sistema. Certo? Se esse Erlenmeyer é o meu sistema, esse cubo é a vizinhança, tudo o que está ao redor do sistema. Ok? E o que é o sistema? É o objeto de estudo. Ele pode ser minha unha, ele pode ser meu dedo, ele pode ser minha mão, o meu braço ou o meu corpo. Eu que defino. Ok? E a partir do momento que eu defino o sistema, eu acabo definindo a vizinhança. Tá bom? E o que é o universo? O universo é o somatório da vizinhança e do sistema. Certo? Ok? Outra coisa importante, as trocas de energia e matéria, elas acontecem entre o sistema e a vizinhança. Ou seja, a energia sai do sistema para a vizinhança. Ou a energia entra no sistema a partir da vizinhança. Uma coisa importante, raciocinem em função do sistema. Certo? Facilita muito a vida de vocês. Ok? Então, eu vou sempre pensar, o sistema está perdendo calor, o sistema está ganhando calor. Eu não vou pensar na vizinhança, eu vou pensar no sistema. E eu tenho tipos de sistema. Eu tenho um sistema aberto. Certo? O sistema aberto, ele permite a troca de calor, energia e matéria. Certo? Basicamente, um exemplo que o sistema é a garrafa de água aberta. Certo? Eu troco o vapor de água com o ambiente e eu troco o calor com a... Pela superfície. O sistema fechado, ele permite a troca de calor, mas não permite a troca de matéria. Ok? Eu dei exemplos disso para você tirar a garrafa d'água fechada, a geladeira, ela está de lado e depois ela vai esquentar. Por quê? Porque o sistema permite a saída de calor dele para a vizinhança. E o sistema isolado é a nossa bela e velha garrafa técnica. O que é que o sistema isolado diz? Que eu não tenho troca nem de matéria e nem de energia. Certo? Porque essa barreirazinha aqui impede a troca de calor. Impede que o sistema perca calor para a vizinhança e impede que a vizinhança, que o sistema receba calor da vizinhança. Ok? Beleza? Isso é importante. Cai na prova. Qual é a definição dos tipos de sistema? Aí é uma das vezes para vocês fazerem só de raciocínio rápido. Perguntando para você classificar se o sistema é aberto, fechado ou isolado. Fica para vocês dizerem aí quando vocês estiverem aqui nessa aula. Agora também tem que considerar o seguinte. O que é um sistema endotérmico? O que é um sistema exotérmico? Eu vou ter que pensar, pessoal, na natureza desses prefixos aqui. Aqui, endo é para dentro. Certo? Dentro. E exo é para fora. Como eu estou dizendo que eu vou pensar no sistema, eu vou pensar o seguinte. O que é um sistema endotérmico? É um sistema onde o calor entra nele. Vai para dentro do sistema. E o que é um processo exotérmico? É um processo onde o calor sai do sistema. Vai para fora do sistema. Só que a gente tem o costume de raciocinar isso. O contrário. Porque quando eu penso na percepção física, certo? Tipo, eu vou pensar, nossa, isso aqui esquentou. É um processo exotérmico. Quer dizer que aumenta o calor do sistema. Não. Tá bom? O que eu estou sentindo é a sensação da vizinhança. Eu tenho que pensar em relação ao sistema. Então, se a vizinhança aqueceu, quer dizer o quê? Que saiu o calor do sistema para a vizinhança. Então, é um processo exo. Ok? Não porque a vizinhança aqueceu, mas porque saiu o calor do sistema. É a mesma coisa olhada por outro ângulo. E o processo exotérmico? Opa, esfriou isso aqui. Quer dizer, então, que a temperatura diminuiu. Mas a temperatura diminuiu por quê? Porque saiu o calor da vizinhança e entrou no sistema. O calor para dentro do sistema. Ok? Se eu pensar em energia, eu vou ver que a energia dos reagentes em um processo exotérmico é sempre menor que a energia dos produtos. Ou seja, eu estou liberando a energia. Essa diferença aqui de energia, ela é liberada pelo sistema. Vai para a vizinhança. O processo endotérmico é o contrário. Eu tenho uma quantidade de energia nos reagentes menor do que nos produtos. Ou seja, para que o produto seja formado, eu tenho que absorver uma quantidade de energia, uma quantidade de calor. Que vai vir de onde? Da vizinhança. Aí eu vou perceber a vizinhança esfriando. Beleza? Bom, outra lei da termodinâmica, outro fator que foi observado, é o fator da conservação de energia, certo? A lei zero está falando de equilíbrio térmico. E a lei primeira está falando da conservação de energia. Como assim, professor? Tem uma frase clássica que está no outro slide, que é Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ou seja, isso vale muito para a energia. Olha para essa gravura. Eu vou tentar dar passo a passo para vocês. Eu tenho aqui calor, certo? Fogo. O fogo é energia térmica. Ela vai o quê? Aquecer a água, certo? Que vai virar vapor de água e vai se mover. Ou seja, a energia térmica foi convertida para a energia cinética, a partir do movimento do vapor. O movimento do vapor, que é a energia cinética, vai empurrar um cilindro, certo? Esse cilindro sendo empurrado vai girar uma polia. Essa polia é uma energia... Esse giro da polia é a energia mecânica, que vai passar por um gerador de energia elétrica. Ou seja, o calor transforma a energia elétrica. Ó, energia térmica, energia cinética, energia mecânica, energia elétrica. Isso serve-se também numa usina de tratamento de água. Perdão, numa usina hidrelétrica. O que é que eu tenho aqui na montante, a parte mais alta da usina? Eu tenho água. Pessoal, essa diferença entre a altura, entre a parte mais alta da usina, montante, e a parte mais baixa da usina, o jusante, gera uma coisa chamada de energia potencial. Que é a energia da possibilidade. Quer dizer, então, que no momento que eu abrir essa porta, toda essa... Essa água vai escorrer. Ou seja, eu tenho potencial de geração de energia. Energia potencial. Quando eu abro a porta, a água entra aqui e começa a andar, a se movimentar. A energia do movimento é a energia cinética. Ou seja, eu tive energia potencial virando energia cinética. Quando essa água em movimento bate na hélice, essa energia cinética é convertida em energia mecânica, que vai fazer com que essa energia se gire, acionando um gerador de energia, que vai converter a energia mecânica em energia elétrica. E depois a energiazinha vai forte, forte, e você vai botar seu celular para carregar na bateria. Carregar a bateria na tomada. A energia elétrica daquela vai carregar a tua bateria. Ou seja, vai se convertir em energia química, potencial elétrico na tua bateria, para que tu use depois para ativar o aplicativo. Olha que bacana. Ou seja, teu celular funciona porque tem água, lá na parte mais alta. Ou porque o cara aqueceu também a água a partir de uma usina termoelétrica. Pensando nessas leis, tanto de equilíbrio como de conservação de energia, eu preciso entender como é que funciona, como é que age dentro dos sistemas as energias. Um dos tipos de energia que a gente chama é a energia total do sistema, ou a energia interna. O que é a energia interna? É o somatório de todas as energias liberadas e absorvidas por todos os movimentos possíveis de cada molécula dentro do sistema. Bom, uma das energias que acompanha a energia interna é a energia cinética. É basicamente a energia de movimentação. É a energia que é responsável pelo deslocamento, gira e vibração da molécula. Então a molécula gira, vibra. Tudo isso, tudo que tem a ver com o movimento é a energia cinética, certo? Energia potencial é a energia que está relacionada com a possibilidade de algo acontecer. Onde é que eu vou encontrar isso em sistemas químicos, na ligação química? O rompimento e formação, principalmente o rompimento da ligação química, ela vai liberar a energia. Então o fato de uma ligação química existir, ela tem dentro dela um potencial energético, certo? Bom, o problema mora no seguinte. Como é que eu vou medir a energia interna de um sistema se eu não consigo medir a energia total de cada molécula dentro de um sistema? Pensa pessoal, uma gota d'água tem mais de um mol de moléculas. Aproximadamente um mol de moléculas. Ou seja, é muita molécula. Como é que eu vou medir a velocidade de vibração de cada molécula? Ou a energia potencial de cada vibração química? Certo? Muito difícil. Na verdade é impossível de fazer. O que facilita a vida é uma coisa chamada de função de estado. O que é uma função de estado? É uma função que não importa o caminho. Não importa as variações. O que importa é o resultado inicial e o resultado final. Certo? Então, se a energia interna de um sistema vai mudar porque aumentou a energia potencial ou reduziu a energia cinética, ou aumentou a energia cinética, ou metade das moléculas aceleraram, ou outra metade desacelerou, não importa. O que importa é a energia no início e a energia no final. Então, eu consigo medir a variação da energia interna e não a energia interna em si. Sabendo disso, eu consigo fazer a seguinte consideração. A variação da energia interna no universo vai depender de quem? Da variação da energia interna do sistema e a variação da energia interna da vizinhança. Só que lembra que a variação da energia interna do universo é igual a zero. Certo? Ou seja, eu posso dizer que a variação da energia interna de um sistema é igual a menos a variação da energia interna da vizinhança. Quer dizer o que de novo? Que se a energia interna da vizinhança aumenta, a energia interna do sistema diminuiu e vice-versa. Tá bom? Outra coisa bacana é que a energia interna é dependente exclusivamente da variação do calor e da variação do trabalho, ok? Se o calor é transferido ou absorvido, ou se o trabalho é realizado ou realizado no sistema. Um exemplo de trabalho realizado é o trabalho de expansão, certo? É um dos mais básicos para a gente entender o trabalho feito pelo sistema e o trabalho sofrido pelo sistema. Como assim, professor? O que é o trabalho de expansão? A gente vai pensar no seguinte, ó. Você está vendo esse volume? Ele está fixo. Se eu expando esse gás a uma temperatura fixa, a uma pressão fixa, eu tenho essa expansão aqui, essa variação de volume. Essa variação de volume é a expansão do gás. Somente isso. Ou seja, o trabalho de expansão, ele vai ser igual ao negativo da pressão exercida sobre o sistema, vezes a variação do volume no sistema, certo? Menos PΔV. E é muito fácil de calcular isso, ó. Por exemplo, se um volume do gás aumenta de 2 a 6 litros, calcule o trabalho realizado pelo gás ao expandir contra o vácuo em uma pressão de 2 até M. Mas esse ponto é simples, ó. Trabalho de expansão não é igual a menos PΔV. É isso. Se a fórmula é essa, como é que é contra o vácuo? Pessoal, contra o vácuo, o vácuo não tem pressão, certo? Então, esse P aqui é zero. Aí, no primeiro caso, vai ficar isso aqui, ó. W igual a menos zero vezes ΔV, que vai ser quanto? Zero. Ou seja, o trabalho de expansão feito no vácuo é zero. No segundo caso, eu vou ter trabalho igual a menos dois vezes ΔV. Certo? O ΔV é quanto? O ΔV não é de dois a seis? Ou seja, o volume inicial era dois, um final é seis? E Δ é final menos inicial? Então, o ΔV vai ser quatro. Então, vai ficar DW igual a menos dois vezes quatro, que é igual a menos oito joules. Isso aqui é a quantidade de energia, de trabalho, que o sistema teve que gastar, realizar, para expandir o volume de dois litros para seis litros, contra uma pressão constante de dois atm. É isso que eu estou dizendo. Beleza? Desculpa, joule não, certo? Atm litro, que é pressão e volume. Se eu quiser converter para joule, eu uso esse termo aqui, ó. 1 atm litro é igual a 101,3 joules. Ou seja, daria o 208 joules, aproximadamente. Uma questão para vocês fazerem aí. Beleza. O que é o calor? Trabalho eu já expliquei em cima de trabalho de expansão. E o calor é o quê? Pessoal, calor é a transferência de temperatura. Certo? Basicamente, da maior temperatura para a menor temperatura, se eu tenho dois corpos com diferença de temperatura, o calor vai ser transferido do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Basicamente isso. Ok? Existem várias formas de gerar calor. A chama gera calor, se eu aquecer a água. Se eu pegar uma hélice e deixar ela agitando rapidamente na água, eu também vou gerar calor. Tá bom? Então, ou seja, calor é transferência de energia. Calor é energia. Se eu sei o que é calor e eu sei o que é trabalho, e o trabalho, eu posso considerar que o único trabalho que tem no sistema é o trabalho de expansão, que é esse caso aqui, menos PΔV, eu posso imaginar que a variação da energia interna de um sistema, ela é função única do calor menos o trabalho de expansão. Ok? Então, toda vez que o meu sistema exerce trabalho sobre a vizinhança, ou seja, quando ele expande, o trabalho vai ser negativo para o meu sistema. Certo? Quando o trabalho é realizado pelo sistema sobre a vizinhança. Porque esse termo aqui vai subir. Quando o trabalho é realizado sobre o sistema pela vizinhança, quando eu tenho compressão, vai ser o trabalho positivo, o sinal dele. Quando o meu sistema absorve calor a partir da vizinhança, processo endotérmico, para dentro do sistema, esse calor tem sinal positivo. Quando o calor sai do meu sistema para a vizinhança, processo exotérmico, esse calor é negativo. Tá bom? Pessoal, existem duas formas de você ter variação da energia interna. Essa variação da energia interna pode acontecer uma variação constante ou um volume constante. Quando ela ocorre a volume constante, eu não vou ter trabalho de expansão nenhum. Ok? Então, toda a variação da energia interna do sistema vai depender do calor, da transferência de temperatura. Certo? Da transferência de energia. Esquece o trabalho. Mas, quando isso acontece, é um voo, uma pressão constante, eu tenho trabalho de expansão. Mas, é a pressão constante. Na termodinâmica, ou especificamente na termoquímica, eu sempre considero o sistema a pressão constante. Por quê, professor? Porque as equações, as reações químicas, normalmente, são realizadas em bancada. E, nas bancadas, todos nós, nós e as reações, estamos sob a pressão atmosférica, que, normalmente, é igual a 1. Ou seja, ela é constante. E isso tem todo um trabalho matemático, mas eu chego na conclusão que a variação da energia interna vai depender do calor e do trabalho, obviamente. Mas, esse calor passa a ser chamado de entalpia. Ok? Que também é uma função de estado. E ela depende somente da transferência de calor. Certo? Ou seja, o calor vira uma entalpia, que é uma função de estado. A variação da entalpia, a transferência de calor, a pressão constante, e qualquer reação, ela é, basicamente, a diferença entre a entalpia dos reagentes e a entalpia dos produtos. Ou seja, é um delta. Tá bom? Por que, professor, que só depende disso? Porque a entalpia é uma função de estado. Certo? Isso depende do estado inicial e do estado final. Então, professor, quer dizer o seguinte, se o processo é endotérmico, certo? Se o processo for endotérmico, a entalpia vai ser positiva? Sim. Por quê? Porque o sistema vai absorver calor. Lembra que calor, saindo da vizinhança para dentro do sistema, ele vai ter um sinal positivo? Então, é endotérmico para dentro. Quando eu tenho transferência do calor do sistema para a vizinhança, certo? O calor sendo transferido do sistema para a vizinhança, qual era o sinal? O sinal é negativo. Eu tenho uma reação exotérmica. Ok? Bom, sinalizando essa parte, espero que tenha ficado claro que é um sistema endotérmico, um sistema exotérmico, que é a entalpia, que é a energia interna, que é a energia cinética, que é a energia potencial. Como isso varia e o que é uma função de estado, eu vou começar a falar com vocês agora de coisas mais específicas, como calor específico e capacidade calorífica, certo? Que são conceitos utilizados na prática, da farmácia e de outras ciências. Bom, o que é calor específico? Definição. Calor específico é a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau a temperatura de 1 grama de uma substância, certo? Calor específico é igual a densidade, é uma propriedade intrínseca de qualquer sistema, certo? O que eu quero dizer? Que uma esfera de uma bila de aço, tipo ocearense, ou uma esfera de aço, tem calor específico de 0,444 de 11 gramas graus Celsius. A água, 4,184. E uma esfera de ouro, 0,129. Ou seja, professor, isso aqui, qualquer ouro tem esse calor específico. Qualquer água tem esse calor específico. Qualquer esfera de aço tem esse calor específico. Exatamente. Outro conceito é a capacidade calorífica, que agora depende da massa, certo? Ela é dada por uma fórmula. Essa fórmula é o que? A capacidade calorífica é a massa da substância vezes o calor específico da substância, certo? Ou seja, a capacidade calorífica é a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau a temperatura de uma dada quantidade de substância. Ou seja, eu vou ter uma capacidade calorífica para um copo de água e eu vou ter outra capacidade calorífica para uma piscina cheia de água. Obviamente, a piscina vai ter uma maior capacidade calorífica, porque a massa é maior. Mas, o calor específico é o mesmo para ônibus. É isso aqui que explica o fato do mal da piscina de noite estar quente e de dia estar frio, certo? Porque a capacidade calorífica de grandes alunos de água é muito alta. Como assim, professor? Bom, a quantidade de calor que vai ser transferido de um sistema vai depender da capacidade calorífica do mesmo. Ou seja, se a quantidade da capacidade calorífica é muito grande, a quantidade de calor para ser transferido para aquecer é muito alta. Preciso de muito calor para aquecer, entrar muito no sistema. E eu preciso de muito calor para esfriar, muito calor para sair do sistema. Essa fórmula te permite calcular isso. Ou seja, o calor transferido, absorvido ou liberado pelo sistema vai ser igual à massa dele, vezes um calor específico. Vamos lembrar que isso aqui é a capacidade calorífica, certo? Vezes a variação da temperatura. Certo? A gente fica nessa equação aqui que vocês vão usar bastante. Pessoal, tem duas maneiras de eu determinar o calor de uma substância. Pode ser por volume constante ou a pressão constante. A volume constante, normalmente, eu uso para determinar o calor de combustão. Ou as calorias. Tipo, quantas calorias tem o açúcar demerara? Quantas calorias tem o biscoito de chocolate? Quantas calorias tem o sorvete? É queimando essa substância em um calor de volume constante que eu determino isso. Porque, basicamente, quando eu queimo essa substância, o calor vai ser transferido para a água. Essa quantidade de calor que vai ser transferida vai aquecer essa solução. Óbvio que vai depender da capacidade calorífica dessa água. Certo? Como é um sistema isolado, os calores do sistema vai ser zero. Porque é isolado. Não vai entrar calor do sistema, nem sair calor do sistema. Então, o calor do calorímetro aqui, absorvido por isso aqui, vai ser igual ao calor da reação. Certo? Bom, e o calor do calorímetro é quanto? A quantidade de calor liberada pelo calorímetro. É a capacidade calorímetro do calorímetro vezes a variação da temperatura. Aí, aqui, vamos lá. Por exemplo, qual o calor da reação da queima de 2 gramas de ácido acetil salicírico, sendo que a temperatura do calorímetro variou de 25 a 35 graus? Capacidade calorífica do calorímetro é 13,21. Pessoal, calor é igual a C vezes delta T. Certo? Quanto é que vai ser o calor? Quanto é a capacidade calorífica do calorímetro? 13,21. 13,21 vezes a variação da temperatura. Ela variou de 25 para 35 graus. 35 menos 25 vai dar 10. A quantidade de calorímetro. A quantidade de calorímetro. A quantidade de calorímetro liberado pela queima de 2 gramas de ácido acetil salicírico vai ser igual a 132,1 joules. Beleza? Só isso. Esse é o trabalhão que vocês vão ter nessas questões. Essa vocês fazem. Outro tipo de calorímetro que pode ser montado é um calorímetro a pressão constante. Eu vou ver, observar aí as variações da entalpia. Ok? Esses calorímetros são muito simples. Até um copo de isopor pode ser um calorímetro a pressão constante. E basicamente isso é um sistema isolado. Certo? Normalmente, dependendo do tipo de... Se é vidro, se é isopor. Eu vou considerar ou não a capacidade calorimétrica do recipiente. Capacidade calorífica do recipiente. Ok? Mas é basicamente a mesma equação. Certo? Ou seja, todo o calor da reação vai ser a quantidade de calor liberado pelo calorímetro. Mas, em um calorímetro a pressão constante, normalmente eu observo em função da água. Como assim, professor? O calor da água transferido para a água vai ser igual a massa da água vezes o calor específico da água vezes a variação da temperatura da água. Então, era para nós termos feito isso em prática, mas não deu para fazer. Mas a gente ainda vai fazer, se Deus quiser. Bom, a calorimetria a pressão constante, ela consegue determinar vários tipos de calores. Certo? Eu consigo determinar calor de neutralização, tipo a reação da HCl com hidróxido de sódio. Calor de ionização, que é quando a água perde o íon. Calor de fusão, quando a água vai do estado sólido para o estado líquido, derretimento do gelo. Calor de vaporização, quando a água está do estado líquido para o estado gasoso. Calor de reação, quando eu reajo em MgCl2 com sódio líquido, formando a NACL. Certo? Eu consigo calcular esses valores a partir de calorimetria a pressão constante. Aí fica uma questão para vocês fazerem aí. Tá bom? Lembra? Tem que considerar o calor da água, o calor da solução. Beleza? Bom, perto de finalizar, a gente vai começar a falar sobre a entalpia padrão. O que é um conceito padrão, pessoal? É o seguinte. Eu não tenho como saber a entalpia absoluta de uma molécula de um sistema. Não dá. É impossível de saber a entalpia absoluta. Mas como ela é uma função de estado, eu consigo pegar uma entalpia relativa, baseada em um padrão. Um exemplo que fica fácil de entender isso é o nível do mar. O que é o nível do mar? Ele é feito para que eu tenha uma noção de altura. Por exemplo, o Everest tem 3 mil e lá vai pedra das quilômetros de altura em relação ao nível do mar. Se eu pegar o topo do Everest em relação ao fundo do oceano, ele é muito mais alto. Certo? Então, eu preciso de um nível para poder ser o zero. Esse zero, para a termoquímica, é a entalpia padrão. Certo? É um padrão de referência utilizado para determinar valores semelhantes. Bom, o que é que a gente tem que entender sobre isso? Basicamente, esses três conceitos. A energia padrão de formação de qualquer elemento em sua forma mais estável é igual a zero. O que é que é a forma mais estável? É aquela em que o elemento é encontrado em maior quantidade na natureza. Se esse elemento é o mais estável na natureza e a pressão é um ATM, ou seja, a pressão atmosférica normal, eu considero que esses compostos estão em estado padrão. Ou seja, o oxigênio que está na nossa atmosfera, ele tem a entalpia padrão de formação. Quando há de calor que eu preciso para formar, o oxigênio é igual a zero. Quando eu vou para o ozônio, que não é a forma mais abundante na natureza, ele é 142 kJ. O carbono grafite, ele é a forma mais estável na natureza, é mais abundante, certo? Ou seja, é mais barato o grafite que o diamante, né? E, ou seja, a pressão normal, o ATM, ele é zero. O diamante já não é zero, é 1.9. Beleza? Basicamente isso. Para que é que servem essas entalpias padrões de formação? Elas são utilizadas para calcular as entalpias padrões de reação. Quanto de calor eu vou absorver ou liberar em uma reação química? Eu só preciso conhecer a entalpia padrão de cada componente que está fazendo parte da equação, da reação, certo? Aí eu monto essa equação bonita aqui, ó. A entalpia padrão de reação é igual ao somatório da entalpia padrão de formação dos produtos vezes os coeficientes tecnométricos menos o somatório da entalpia padrão de formação dos reagentes vezes o coeficiente tecnométrico do reagente. Na prática, pega essa equação genérica. Eu estou falando entalpia padrão de formação de C mais entalpia padrão de formação de D vezes os coeficientes, né? Menos entalpia padrão de formação de A vezes A mais entalpia padrão de formação de B vezes o coeficiente B. Só isso. Parece difícil, mas não é. Se eu tiver os valores em uma questão, é para eu conseguir fazer isso, eu penso em dificuldade. Certo? Bom, existem duas formas de determinar usar a entalpia de uma reação, certo? Eu posso calcular a entalpia de reação se eu tiver as entalpias padrão de formação. E se eu quiser calcular a entalpia padrão de formação de um elemento desconhecido, o que não está, não é zero, não é o estado padrão, certo? Existem duas formas de eu fazer isso. Uma delas é direta, onde, por exemplo, nessa equação, carbono grafite mais oxigênio formando CO2. Pessoal, carbono grafite é a forma mais estável, é zero. Oxigênio é a forma mais estável, é zero. CO2 não é a forma mais estável, tanto que é um composto. Então, eu tenho que descobrir qual é a entalpia de padrão de formação desse cara. E eu sei a entalpia padrão de reação, que é menos 393,5. Se eu aplicar essa equação aqui, eu vou botar aqui 393,5 igual. Quem é o produto? É CO2. CO2, daqui a pouco eu quero saber. Menos os reagentes. Quem são os reagentes? Zero, porque é carbono grafite, mais zero, porque é oxigênio. Ou seja, eu vou chegar nessa oposão aqui. A entalpia padrão de formação do CO2 é menos 393,5. Beleza? Bom, a outra forma é uma forma indireta. E para mim, trabalhar com essa forma indireta, eu preciso ter um conhecimento de como mexer nas equações termoquímicas. Certo? Basicamente, uma equação termoquímica é o quê? É uma equação onde eu tenho produtos e reagentes na equação normal. E eu tenho um indicativo de entalpia, o quanto de calor foi absorvido ou liberado por essa reação. Certo? Eu tenho que ter algumas atenções aqui. Eu tenho que indicar muito claramente qual é o estado físico dos reagentes. Porque, por exemplo, aqui a água está no estado gasoso. A entalpia dela é menos 802. A água no estado líquido dessa entalpia é menos 890. Certo? Existe uma diferença de 88 graus em função da entalpia estar num estado físico ou em outro. Então, eu tenho que deixar isso muito bem específico, muito claro. Outro ponto é que, se eu multiplico o número de mols de reagentes e produtos em uma equação termoquímica, eu vou mesmo multiplicar o valor da entalpia. Ou seja, a quantidade de calor que é absorvida para fundir a água, partir do estado sólido para o estado líquido, é 6,01 kJ por mol, se eu estiver falando de 1 mol de água. Se eu estiver falando de 2 mols de água, é 12. É o dobro. Tá bom? Outra coisa importante é que, se eu inverto a reação, ou seja, o que é produto, o que é produto, vira reagente. Perdão, o que é reagente vira produto. E o que é produto vira reagente, eu tenho a inversão da reação, o sinal da entalpia muda. Por quê? Porque aqui eu tenho que a queima do CH₄ é exotérmica. Mas a formação de CH₄ a partir da fusão, junção de CO₂ mais H₂O, ela vai ser endotérmica. É só inverter e mudar o sinal. Tá bom? Ou seja, multiplicou, multiplica pelo mesmo valor de N, inverteu, inverte. Tendo esse valor, tendo essa noção, eu posso aplicar uma coisa chamada de lei de Hess. Certo? Que usa o princípio da entalpia ser uma função de estado. Ou seja, ela não depende da sequência de reações. Ela só depende da entalpia inicial da reação e da entalpia final da reação. Ou seja, não importa o processo, não importa se uma reação acontece em uma etapa única ou em dez etapas. O que importa é a entalpia no início e a entalpia no final. A partir disso, eu consigo calcular a entalpia padrão de formação. Certo? Eu fiz um exercício em sala sobre isso e eu não tenho ele aqui na apresentação. Mas fica aberto para vocês tirarem dúvidas em relação a isso. Antes da prova, eu vou mandar a lista de vocês. E tem algumas questões para falar aqui. Certo? Dessa de termos. Defino termos. Defino termos. De calorimetria. De termos. De termos. Questão de lei de Hess. Certo? Tentem resolver essa questão de lei de Hess. Se vocês não conseguirem, resolvo tirar dúvida com vocês. Ou online ou em sala. Beleza? Como é que eu posso tirar dúvida mais fácil? Gravem. Fotografeem a resolução da questão de vocês. E me enviem. Pode ser via WhatsApp. Pode ser por e-mail. WhatsApp é mais fácil, né? E eu observe e consigo tirar dúvida. Tá bom? Ou pelo próprio fórum você consegue me enviar a imagem, eu acho. E eu consigo tirar dúvida por lá. Certo? Questões. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Espero que tenha auxiliado vocês nessa aula aí. Um abraço. Boa noite. Tchau. Obrigado.